Olá meus queridos, como vocês estão? Eu estou ótimo, muito obrigado. Hoje eu vim trazer pra vocês aqui uma jogatina solo pra tentar pegar a coroa. E será que dessa vez eu vou conseguir pegar? Sei não, hein? Vamos dar uma verificada? Bora lá. Verificada, bora. Bora dar uma verificada? Beleza galera, então vamos lá. Já pegamos um mapa novo aqui, eu nunca vi esse mapa, né? Então eu já devia imaginar que isso aqui deve jogar a gente lá em cima. Então eu vou fugir, porque eu não sou tão bom ainda. Então vamos tentar seguir aqui, ó. Toma besta, vai ficar segurando. E eu vou fugir disso aqui galera. Isso aqui eu vou tentar. Ai mano, vacilei. Ai meu Deus do céu, só 24 players. Ah, dá na mesma, eu podia ter pulado ali que a... Meu Deus, gente. Não, não, não posso perder, velho. A primeira... A primeira do dia galera, eu não posso perder. Bora. Bora, bora, bora. Ó. Ai meu Deus do céu, já estou tenso já, cara. Ai meu Deus, eu perdi, galera. Ai meu Deus do céu. Cranzão tomando surra. Vocês estão assistindo o Cranzão tomando uma surra, velho. Bom, só três pessoas chegarem, então não preciso me preocupar tanto, né? Mas se eu não acelerar aqui... Não. Vou fazer direito isso. Ai Jesus amado. Nossa, começou a chegar muita gente. Ai meu Deus, ai meu Deus. Nossa. Classificado esse mapa é... Assim... Não é um mapa difícil, mas... Eu achei bem confuso, né? Porque é a primeira vez que eu jogo também. Ó lá, vai tomar, hein? Eu fiquei desesperado, cara, porque... Pelo jeito, todo mundo passa sufoco, ó. Dezessete por aí chegaram ainda. Bom. O mapa novo é bom pra assustar, pra dar uma acordada, né? É a primeira do dia. Como a primeira do dia eu sempre ganho, então já falei, vou começar a gravar. Pra trazer uma vitória pra galera, né? Nossa, qual que será agora? É, os anéis rotativos é legal. Não é onde eu tenho o meu melhor desempenho. Talvez eu tenha um desempenho mediano nesse mapa. Mediano, assim. Eu tô mais propício a perder do que ganhar. Mas como é só a segunda fase, então... Tá safe. Bora. Manter a calma. Respira fundo. Vamos lá então, hein? Demora pra começar, velho. Meu Deus. Já tem gente me assistindo, isso aí me deixa nervoso, hein? Por que eu, cara? Vai assistir outra pessoa, cara? Esse aqui é por tempo? Ah, é por eliminação. Tem que cair nove. Nossa, mas já tá caindo todo mundo. Eu não vou segurar porque, assim... Eu tô um pouco desenferrujado. Então, eu acho que se eu segurar... O karma... O karma vai ser muito maior pra cima de mim. Porque eu não tô tão preparado, entendeu? Eu tô um pouco tenso. Quando você tá tenso, não dá pra ficar brincando. Mano, esse aqui é o pior mapa que eu posso... Que eu posso participar, velho. Horrível. Eu sempre perco isso aqui. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Será que esse meio não... E o meio não roda. Quando o meio tá rodando, fica mais fácil ainda. Mas... Eu vou dar meu melhor, galera. Eu prometo. Esses bichos, eles cismam comigo, velho. Eu não sei o que acontece. Ai, Jesus amado. Olha, eu ficava tentando fazer um monte de firula. Eu não vou tentar fazer. Eu vou jogar que nem eu jogava antes. Fico desviando mesmo. Mantendo a distância. Bora, bora. Eu jogava assim. Eu ficava vendo onde que eles iam atacar. Que raiva, velho. Não dá. É impossível ganhar nesse jogo, galera. Não consigo, velho. Então, bora lá. Pensei que ia ser um mapa novo, né? Mas desse aqui a gente participou. Na última rodada. Dessa vez eu vou tentar fazer diferente. Eu vou tentar ganhar. Meu, aquele mapa do Rissoneronte, velho. Eu não consigo, cara. Eu não sei. É o pior inimigo do Cranzão, cara. O pior inimigo do Cranzão. Eu não consigo vencer aquele mapa. Houve sim. Em muitas e muitas épocas atrás, eu já consegui passar dele tranquilo. Hoje em dia, velho. Aquele bicho cisma comigo. Opa, Tomilho não tapa na nuca aqui pra ficar acordado. Eu vou deixar a galera se jogar, né? E aí, filho. Boa, macho. Vamos deixando a galera se jogar pra gente não errar. Eita. Eita, vai Tomilho, hein? Ó, tá dando bom. Ó, já tô me acostumando. Já me acostumei com esse mapa já. Não achei mais tão difícil, né? E aí? Nossa, aqui a gente solou. Dessa vez a gente solou. Só não chegando em primeiro, né? A galera costuma cair aqui, mas eu não vou cair. Ainda mais se eu estiver na frente. Vou tentar ir total por cima, velho. Se eu não bater nesse verdinho, né? Porque... Esse jogo aqui pra ficar batendo um no outro, cara. Nossa. Disparado eu deveria ter ido por baixo. Vivendo e aprendendo, né, galera? Conseguiu o fluxo. Conseguiu o fluxo. Beleza. Beleza. Vamos manter a calma que aqui ainda tá safe. Beleza. Ah, chegamos já. Ai, matamos. É isso. Nossa. Beleza. Estamos começando bem, pelo menos, né? Só vai dar ruim se cair aquele mapa de novo do Rissoneronte que é horrível, cara. Aquele mapa, ele foi feito especificamente pra mim, velho. Pô, se eu... Vai existir um jogador chamado Kran? Esse mapa vai ser feito pra derrubar o Kran. Nossa, já começou estranho, né? Eu já percebi que esses mapas, assim, sempre começam mostrando nada, né? Vou deixar no suspense. Então... Eita, mano. Eu só tava perto, velho. Ai, meu Deus. Já tô ficando tenso. Eu começo a ficar pra trás. Eu vejo que só tem 12 pra classificar. Momentos de tensão aqui. Beleza. Eu queria arriscar ali, mas eu não vou arriscar, não, porque... Vocês sabem, né? Vocês sabem que mapa novo... Ele chama atenção, assim, ó. Vai por aqui, olha lá. É tipo um... É um atalho. Aí você vai. Ah, vou pegar um atalho. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Começaram a chegar, galera. Ai, Jesus amado. Bom, vai dar bom, vai dar bom. Beleza. Vou classificar 12. Ai, Jesus amado. Nossa. Boa, galera. Boa, boa, boa. Chegamos. Nossa, esses mapas novos me deixam muito ansiosos, cara. Bom que a gente chegou. Beleza, deu bom. 12. Então vai ter mais uma ainda. Vai ter mais uma ainda, né? Sobrevivência. Sem parar. Ai, meu Deus. Meu, esse sem parar é o meu segundo pior inimigo aqui, velho. Primeiro é o Rissoneronte. Segundo é o sem parar. E terceiro é aquele que fica passando... fica caindo no chão e fica passando um bagulho assim, ó. Nossa. Os três piores mapas pra mim, cara. Mas, ó, vamos dar bom porque... Vamos dar bom não. Vamos fazer dar bom. Porque é o seguinte, a gente tá na frente aqui, né? Então se a gente calcular bem, ó... Ó, se a gente for jogando de boa... É só não ter pressa. Respira. Dá pra passar. Nossa, alguém já foi... Nossa, cara. Foi fácil. Fácil. É paciência, velho. Fall Guys é paciência, cara. Vamos lá ver quantos restaram. Oito? Será que já... Vira uma final? Com oito players? Não sei, hein. Às vezes o jogo ainda dá mais uma ainda. Nossa, Rei da Montanha. Nossa, cara. Não, beleza. Eu gosto do Rei da Montanha. Eu acho legal. Só que eu não posso ficar... Afobado, velho. Tem que relaxar aqui, mano. Com muito players, velho. Mas se bem que é isso mesmo, né? Bora. Eu tô no meio. Eu tô no... Eu acho que o meio é a melhor posição. Então bora pra cima. A gente tá com vantagem, tá? A gente tá disparadinho na frente. Às vezes vamos concentrar. Ah, eu podia ter usado isso aqui pra mim... Pra mim empurrar mais pra cima. É, o clãzão... O clãzão foi de... Foi de arrastar pra cima. Eu só não podia ter errado em um lugar que era ali. Foi exatamente onde eu consegui errar. Eu só não podia ter errado, cara. Eu só não ter errado ali, velho. Ave Maria. Olha aí. Olha aí que bonito. Caramba, hein. Ai, meu Deus. Mas tudo bem. Foi bom que a gente conheceu mapas novos. Deu pra conhecer um pouquinho mais. Não esqueçam de deixar no comentário se vocês querem ou não que eu faça uma sériezinha só com mapas especiais. Que eu vi que tem bastante ali, né? Então se vocês quiserem, comenta aí pro clãzão. Faça os mapas especiais que eu vou trazer pra vocês. Talvez ali com os amigos jogando junto, né? Mas é isso. Hoje não foi de vitória. Mas foi bom pra relembrar. Tô aquecendo de novo. e eu preciso comprar dancinha. Então eu tenho que jogar mais. Mas é isso, galera. Se você assistiu até aqui, deixa aquele likezão que vai me ajudar demais. Tamo junto. E até a próxima. Um beijão no crão. E falou.